Nós estamos acompanhando a chegada de mais uma viatura da polícia aqui no estacionamento do Instituto Médico Legal e de modo que a viatura está conduzindo dois indivíduos no bagageiro aqui do táxi da polícia De onde é a ocorrência, companheiro? Delegacia da Mulher Norte Três indivíduos enquadrados na lei da Lacha da Lenha da Maria da Penha Tem um descendo lá, Bobé Só mereceu um favor seu, moço, você brigou com a esposa, com a mãe, com quem foi? Ninguém não Quer falar? Não Você brigou, você bateu em quem, moço? Não, não discuti nada não Não, você discutiu? Não, não O senhor, moço, você brigou com quem foi? Não, não estou nada a falar Os três no direito constitucional de ficarem, de permanecerem calados e se só se manifestarem, se posicionarem diante de um juiz de direito Vem, Bob, só aqui, ó Esta aqui é a antessala da médica legista Hoje, certamente, uma adotora de prontidão Tadaraújo com apoio técnico Imagens do cameraman Bob Júnior Edição de socorro e papai urso Para a grandona, para a rede Meio Norte E para a gente Obrigado 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 Obrigado.